Música 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 A cada vez Onde levanta Esqueci amor, que renova o colchão Hortelã se adorou, hortelã se adorou Tudo é forte e feio, que é um certo ou igual Não igual, não igual A cada pezinho de hortelã Esqueci amor, que renova o colchão Hortelã se adorou, hortelã se adorou Hortelã se adorou, hortelã se adorou Tudo é forte e feio, que é um certo ou igual Hortelã se adorou, hortelã se adorou Hortelã se adorou, hortelã se adorou Hortelã se adorou, hortelã se adorou, hortelã se adorou É que você lá É que você lá É que você lá Amém. 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 Amém.